Oi meninas, tudo bom? Quem não me conhece, meu nome é Tamiris Stephanie, tá bom? E hoje eu vim mostrar o meu babyliss que eu recebi lá do site da Irresistible Me, tá bom? E eu vim mostrar ele pra vocês, que é um babyliss muito diferente e muito legal. Olha o tamanho dele, gente. Ele é um babyliss 8 em 1 e veio nessa caixinha aqui, ó, maravilhosa, tá? E é da nossa super parceira Irresistible Me, tá bom? Essa aqui, ó. E ele é um babyliss 8 em 1, como vocês podem ver aqui, tá? E eu vim fazer um vídeo bem rapidinho hoje, falando um pouquinho mais sobre esse babyliss maravilhoso. Gente, eu completamente amei, tá? E eu vou fazer uma demonstraçãozinha no meu cabelo pra vocês verem, tá bom? Como que ele fica. Eu não passei ele, ele tá... meu cabelo é assim mesmo, tá? E eu vou fazer uma demonstraçãozinha pra vocês daqui a pouco. E primeiramente eu vou mostrar ele. Ele vem assim, ó, nessa caixinha, tudo arrumadinho. Nessa caixinha maravilhosa que tem um imazinho aqui na ponta, ó. E aqui vem explicando a temperatura, até quantos graus ele vai. Os quais são os tamanhos dos... Dos tools que tem aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês a necessaire que ele vem. Ele vem nessa necessaire aqui, tá? Bem bonitinho, tudo arrumadinho, olha. É uma fofura, uma fofura. Bem assim, tá? O babyliss, ele vem aqui, ó. Nesse... O cabinho dele. Ele é esse aqui, ó. Ele é um babyliss bem bonito. É uma cor bem bonita, azul. E aqui tem os botõezinhos dele. Que é o de aumentar a temperatura, o de abaixar e o de ligar, tá? E aqui, nele aqui, é o travador. Que é uma travinha que tem pro babyliss. Quando você coloca o cabinho aqui, você trava ela, tá? Assim, ó. É um cadeadinho. Aí tem o cadeadinho aberto e o fechado. Aí quando você quer que abra, você abre. Quando você quer que trave, trava, tá? E ele tem esse cabinho dele giratório aqui, ó. Que não deixa o seu babyliss quebrar e parar de funcionar por causa do cabo. Aquele cabo que fica enrolando, dando várias voltas, não. Ele tem esse cabo giratório. Que nunca deixa você se embolotar todo no meio do fio, né, gente? E o fio dele é muito grande, olha só. E ele vem... Agora eu vou mostrar pra vocês os tools que vêm dele, tá? Ó. Ele vem oito tools. Primeiramente, na primeira necessézinha, vem o babyliss, tá? Aí o próximo, eu vou tirar aqui, ó. Vem esse babyliss super grosso, tá? Que é o mais gordinho que tem, esse aqui. Que é pra fazer aqueles cachos bem gisele, bem grossão. Esse aqui, tá? Aí você vai pegar esse tool, qualquer um deles. Que cada um tem seu formatinho. Você vai encaixar aqui, ó. No biquinho, tá? Encaixa. Deixa eu ver se tá destravado. Não tá travado. Ó. Encaixou aqui. E aí você trava. Tem que tá bem posicionado, tá? Aí você trava e liga ele e usa do seu modo que você quiser, tá bom? Aí aqui aumenta a temperatura. E ele tem a telinha dele aqui, ó. A telinha. A minha unha toda descascada. Tem a telinha dele escrito qual a temperatura que ele vai, tá? Mas ele não tá ligado ainda. Eu vou ligar de já já pra vocês verem. E dar uma demonstração pra vocês. Aí ele vem esse grosso. Esse tool grosso. Aí o próximo que vem... É esse daqui, ó. Que ele é todo em bolinha, bolinha. Tá? Ele faz caixinho que pode... É o caixinho grosso e fino. Grosso e fino. Aí fica aquele caixinho mais frisado, né? Olha só. É esse aqui. Aí vem também. Esse aqui que a pontinha dele aqui... Ele começa grossinho e vai terminando bem fininho, ó. Que é pra ficar aqueles caixos que na pontinha fica bem coladinho. Mas aqui na raiz ele fica bem cheião, sabe? Com bastante volume, né? No caso. Aí aqui, o terceiro. É esse bem fininho que é o meu preferido. Porque é exatamente igualzinho ao meu caixo, né? Que é um caixinho mais fininho. É esse aqui, ó. Eu amei ele demais. Ele é muito fininho. E eu vou fazer uma demonstração com ele pra vocês, tá? Com esse bem fininho. E o próximo... É esse aqui. Que ele é o contrário daquele outro que eu mostrei. Ele começa fino e termina grosso. Olha só. Que é pra fazer uns caixos que são mais fininho na raiz e mais aberto nas pontas, assim. Sabe? Aqueles caixos bem soltos. Nas pontinhas. E aqui, deixa eu ver. É esse aqui que ele é da... Ele é aquele mais padrão, né? Só muda... E esse aqui é um pouquinho mais grosso que o outro, ó. Tá? Que ele começa grosso e termina fininho. E esse aqui também é um dos padrões que tem o bem gordinho. Tem esse aqui que é o menorzinho e aquele mais fininho que é o meu preferido, né? E aí tem esse aqui que é o mais grosso que tem. Que vem o mais grossinho. Tá vendo? Que ele deixa aquele caixo bem abertão mesmo. Bem Gisele. Ai, Gisele. E vem uma coisa que eu amei, gente. Que eles pensaram muito bem, assim. Olha, essa luva. Pra você não queimar os seus dedinhos, querida. Né? Olha só. Tem essa luva aqui que eu achei chique demais. Eu achei poderosíssima. Essa luva, gente. É uma coisa, assim, de louco. Olha só. Eu amei. Eu amei. Eu amei, amei. Tá? E vem escrito ainda na luva Irresistible Me. E olha só que coisa mais chiquérrima. Eu amei, gente. Essa luva. Eu fiquei apaixonada por ela. Aí eu uso pra fazer chapinha. Eu uso pra fazer um monte de coisa. Então, gente. Os padrões que vem, vem esses aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Os padrões. Vem um bem grosso. Um médio. E um bem mais fininho. Fininho. E vem o super fininho, tá? Esses aqui são os padrões. Que não tem ondulação, tá? Ó. E não tem... É bem retinho mesmo. São os padrões. São esses aqui. E os outros. Outros são esses aqui, tá? O que é fininho e termina... O que é grosso termina fininho. Vem dois tipos. Vem esse aqui, polinha. E vem esse aqui que é bem fininho e termina bem grossinho. O babyliss aqui não é qualquer babyliss. Ele é um babyliss que ele aumenta a temperatura. Que ele esquenta bastante. Então, é um babyliss pra você usar em festas, em casamento. Sabe? Então, vale muito. Compensa muito pra quem trabalha com isso. Então, porque é um precinho meio salgadinho. Mas super vale a pena. E chega. Porque... E também pensa bem. Se você for comprar um babyliss, um fino, um grosso, um daquele de bolinha, né? Que cada um tem o seu efeito legal, né? E imagina se você for comprar um de cada. Vai sair a mesma coisa. Então, é melhor você ter um produto de qualidade. Que é Irrestible Me. Eu tenho certeza que tem total qualidade, assim, sabe? Os apliques que eu recebi. O aplique que eu recebi. O babyliss. Eu amei. Até agora eu tô amando a parceria com a marca. Porque os produtos, eles são de excelente qualidade. É uma coisa, assim, que você não vai se arrepender. E ele chegou na minha casa em exatamente uma semana. Não foi 15 dias. Foi uma semana. Eu compro coisas que vêm daqui de São Paulo. E demoram duas semanas pra chegar. Mas o babyliss não. Chegou em uma semana. E eu não fui taxada. Pelo tamanho dessa caixa, eu achei que eu ia ser taxada. Porque o aplique, eu fui taxada. E a caixa, eu não fui taxada. Gente, eu não fui taxada no babyliss. Vou dar uma ligadinha pra mostrar pra vocês como é que é que funciona. Ó, gente. Eu liguei ele, tá? Aí ele fica assim, ó. Apertando que tá off. Ó, tá vendo? Aí eu vou apertar o botãozinho dele de ligar. Aqui, tá? Ai, que horrorosa. Eu vou apertar o botãozinho. Aí agora eu vou colocar o babyliss que eu quero usar. Né? O formatinho que eu quero usar. Ó, vou usar esse aqui, tá? E vou colocar ele. Olha bem o ante, gente, do meu cabelo. Isso aí eu vou ligar aqui, ó. No botãozinho de power. Tá? Ó. Pressionei o botãozinho de power. Aí ele já acende aqui a opção. Tá bom? Enquanto ele tá subindo, ele tá azul. E quando ele parar na temperatura que você quer, ele fica verdinho. E aqui tá na temperatura 370, tá bom? Agora eu vou fazer aqui os cachinhos pra vocês verem. É muito rápido, gente. Olha. Eu coloco, deixo 2, 3 segundos. 1, 2, 3. E já solto. Olha só esse cacho. Olha isso, gente. É maravilhoso. É muito legal. 1, 2, 3. 3 segundinhos. Já tá ótimo. Olha só isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se inscreva. Ele vem com essa pecinha aqui ó, que na onde quando eu quiser descansar o Babyliss, ele tem aqui uma borrachinha que eu não sei se é silicone ou o que que é. Que você coloca essa pecinha e coloca o Babyliss em cima pra não queimar a bancada ou onde o Babyliss estiver. Você coloca a pecinha aqui ó, coloca aqui em cima, tá? E aí não queima e o seu Babyliss descansa sem queimar alguma coisa sua, tá? Qualquer coisa que não esteja na bancada ou seja o de plástico ou então danifique o seu Babyliss. E olha só os cachinhos, gente, como é que fica. Olha só que coisa mais linda e não desmancha, gente, não desmancha. Os bichinhos ficam aqui, olha só que coisa fofa que ficou agora. Tá vendo, gente? Olha que bonitinho. Olha só. É muito bom, gente. Esse Babyliss, eu amei ele. Olha aqui o cachinho, gente. Olha pra isso em pé. E o meu cupom de desconto é o Irresistible Tamires, tá bom? Esse aqui ó, meu cupom de desconto é esse, Irresistible Tamires. E você usando ele, você ganha 10% de desconto, tá? Mas só nas coisas que não estão na promoção, tá bom? Você, qualquer produtinho que você quiser lá do site deles, que você vê lá, que você gostar, tipo um aplique ou o Babyliss, até mesmo a chapinha deles que também eu já ouvi falar muito bem, vocês têm 10% de desconto a não ser que o produto esteja na promoção. Aí não tem o cupom, tá bom? Mas se não estiver na promoção, você tem um cupom de 10% de desconto, tá? Eu amei, gente, o Babyliss. Eu amei. É um Babyliss maravilhoso, assim. Ele é oito em um. E as peças dele, tipo, dá pra mim super usar no salão, assim. Foi maravilhoso pra mim, porque eu nunca tinha encontrado um Babyliss com tanta funcionalidade assim por aqui. E eu amei, 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 tá bom? Ele é maravilhoso. Eles pensam em tudo, exatamente em tudo. No design, que é lindo, né, gente? Olha só que coisa... Você não passa vergonha com um Babyliss desse, sabe? E vem a luvinha ainda. Até a luvinha, ela é toda trabalhada, olha. É um pano maravilhoso que você não queima a sua mão, né? Então super vale a pena, gente. Esse Babyliss oito em um. Eu achei maravilhoso. Você trava e destrava aqui, ó. Porque ele... Pra não queimar a sua mão, né? Ó, pra ele não cair. Porque tinha muito medo disso, aqueles Babyliss que às vezes tá solto, o negócio pode cair e queimar a sua mão. Então é maravilhoso. Eu amei, de paixão. E vocês veem que os cachinhos, ó, todos seguram, não saem. E fica super natural. Fica muito bom, tá? E o nome dele, gente, é o... Pra vocês procurarem lá no site, é o Styling Tools, tá? Oito em um. Complete Curling, tá bom? Complete Curling. Fluente, né, gente? Fluente, inglês fluente. E pra você usar o meu cupom de desconto, tá bom? Que é 10% de desconto. É o Irresistible Tamires, tá? E é isso, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha aí. Dá o seu clique no gostei, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição da... Vou deixar o link aqui na caixa de descrição do site da Irresistible Me, tá? Só você ir lá e você clicar. E tem o link direto pro site pra você já comprar o seu Babyliss. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha, tá? Deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Um beijão do fundo do coração e tchau!